Há dois meses, um asteroide perigoso caiu em nosso planeta, perto da costa brasileira. Sobre o oceano, felizmente não causou danos. Em 17 de março, astrônomos flagraram Júpiter sendo alvejado. Quatro dias depois, dois cometas passaram de raspão pela Terra. As coisas definitivamente não parecem estar tranquilas e favoráveis. É o fim do mundo? Salve-se quem puder? Calma, não se trata disso. O que estamos vendo hoje, na verdade, é o que sempre foi. A vida como ela é no Sistema Solar. A única diferença é que só agora, nesses últimos tempos, começamos a ter as tecnologias para monitorar adequadamente esses impactos celestes. Pegue o caso de Júpiter, por exemplo. O preço de ser o maior dos planetas é que você também acaba sendo o que mais apanha. Houve a famosa colisão com o cometa Shoemaker-Levy 9, em 1994, que foi observada até pelo telescópio Hubble. Desde então, foram flagrados outros quatro impactos em Júpiter, antes do mais recente. Um em 2009, dois em 2010 e um em 2012. O que mudou? Mais e mais astrônomos amadores têm usado câmeras digitais em seus telescópios para fotografar o céu. E aí a surra constante fica evidente. O mesmo vale para pancadas na Terra. Redes de telescópios profissionais e amadores têm se dedicado a descobrir asteroides perigosos e flagrar a entrada de meteoros. Na última sexta-feira, o Observatório Sonir registrou uma incrível bola de fogo no céu de Minas Gerais. A Terra tem sofrido bombardeio constante ao longo de sua história. Muito de vez em quando, a coisa fica mais séria. Mas estima-se que um evento do naipe fim do mundo, como o que matou os dinossauros, aconteça em média uma vez a cada 100 milhões de anos. Ou seja, não estamos livres do perigo. Mas a chance de que aconteça em breve também é bem pequena. Legenda Adriana Zanotto